O flor guarderá Continuamente Sobre o altar O santo de Deus Venha se queimar O fogo é santo O Senhor vai batizar Com o Espírito Santo O fogo desce Sobre o altar É chama viva De Deus te amar O fogo desce Sobre o altar É chama viva De Deus te amar O fogo herderá Continuamente Sobre o teu ser Que é de Deus Venha receber O fogo é forte Receba este poder Homem precoce O fogo desce Sobre o altar É chama viva De Deus te amar De Deus te amar O fogo desce Sobre o altar É chama viva De Deus te amar 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 Amém.